Uuuuh! Sesc Bom Retiro apresenta Beleza são coisas acesas por dentro Cato Cantagal Direção Goteiro Felipe Cato Ismael Canepelli Cris Lisboa Banda Fábio Pinchowski Guitarra Gabriel Bubu Maial Baixo Michelle Yabu Bateria Som Lili Stipe Junão Luz Valentina Grisel Camila Jordão Roldi Júnior TP Rafael Felota Beleza Styling Alma Negrô Figurino Guilherme Rodrigues Imagens Juliana Rob Lojinha Cláudio Alvarez Produção Sil Rivas e Dani Godoy Ménager Ana Paula Veríssimo Bom espetáculo Na frente do cortejo O meu beijo O meu beijo Muito forte como aço Meu abraço São poços de petróleo São poços de petróleo Lágrimas negras Dos teus olhos Lágrimas negras Eles caem Sem dor Beleza são coisas Belezas, acesas por dentro Tristezas, são belezas Apagadas pelo sofrimento Belezas, são coisas Acesas por dentro Tristezas, são belezas Apagadas pelo sofrimento Antigreza, junhas negras E escórdia Uma mulher Uma beleza Que me aconteceu E seguindo a pele De ouro maluco Deu seu corpo com Deus E falou Que o mal é bom E o bem voar Enquanto espelos Dessa deusa Que me alcançou E ela me conta Sem certeza Do que viveu Que gostei Estou jovem É pro leitura Novecentos E seiscentos E seiscentos E seiscentos E hoje dança E o neto Descender Não lhe mudou Que era triste E se trabalhou Amém. 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 Se inscreva no canal 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 Não adianta Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí